Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Pessoal, do vídeo de hoje, eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre uma dúvida que surgiu aqui no meu canal. Uma pessoa me fez uma pergunta, então eu resolvi fazer o vídeo porque talvez essa dúvida seja a dúvida de muita gente. Então a pessoa tem a dúvida da seguinte questão. Qual o melhor local para divulgar o link de afiliado? Hoje a gente vai bater um papo sobre marketing de afiliado. Mas antes pessoal, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative o sininho pessoal, não esqueçam disso. É totalmente grátis, você não vai perder nada com isso, certo? É só se inscrever no canal, você não vai pagar nada. E você deixa um like também aí nesse vídeo que vai ajudar para que o vídeo fique bem posicionado e mais pessoas vejam e vai me incentivar a fazer mais vídeo aqui. Ok pessoal? Então vamos lá pessoal. É o seguinte, quando eu comecei no marketing de afiliado, eu também comecei com várias dúvidas e essa era uma das minhas dúvidas também. Eu ficava sempre indeciso. Em que plataforma, em que local eu iria divulgar meu link de afiliado? Como eu iria divulgar meu link de afiliado? Muitas vezes, nenhum curso que você comprava respondia todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Então, a gente ficava indeciso e muitas vezes a gente errava, fazia da forma errada, porque você tinha uma certa dúvida e não conseguia tirar aquela dúvida. Então, por isso que sempre que aparece algum tipo de dúvida, tanto partindo de mim, quanto partindo de alguém que me segue aí no meu canal, eu sempre procuro fazer um vídeo, porque talvez esse vídeo possa ajudar várias outras pessoas que estejam com a mesma dúvida. Então, eu vou falar por experiência própria, eu vou falar sobre a minha experiência sobre o que eu vivi, o que eu passei, o que eu passo até hoje. Então, são experiências minhas que eu vou falar aqui para vocês. Então, na minha humilde opinião, as duas melhores, eu vou citar duas plataformas aqui para vocês, as melhores plataformas para divulgar os links de afiliado é o YouTube e o Instagram. Por quê? Porque são as duas plataformas que eu trabalho. Eu posso falar delas porque essas duas plataformas, elas me trazem bons resultados. Essas duas plataformas, realmente, na minha opinião, hoje são as melhores plataformas para se trabalhar como afiliado aqui no Brasil. Se existe outra, tão boa o quanto, eu não conheço. Então, vou falar da que eu conheço. O YouTube, para mim, é uma das principais plataformas, se não a melhor plataforma para trabalhar como afiliado atualmente, pessoal. A cada dia, as pessoas consomem mais e mais vídeos. O YouTube só cresce, só cresce, só se estabelece mais ainda no mercado. É o local onde você pode ser achado de várias formas. Até no próprio Google você pode ser achado através de um vídeo do YouTube. Muitas vezes você pesquisa por um termo lá, por exemplo, você pesquisa por uma palavra carro novo, por exemplo, e muitas vezes tem um vídeo do YouTube lá no Google, quando você pesquisa no Google, para você ver como é relevante os vídeos atualmente. Até o próprio Google dá relevância para os vídeos, mesmo porque também o YouTube é do mesmo dono, certo? O dono do Google também é dono do YouTube. E acaba fazendo uma junção. E o YouTube é uma plataforma muito boa porque cresce, cresce muito rápido. Muitas vezes, se você entender de SEO, se você entender de posicionamento de vídeo, mesmo sem pagar, mesmo sem você pagar para posicionar seus vídeos, para que seus vídeos estejam lá na primeira página, sem anunciar, sem fazer anúncio, você consegue colocar seus vídeos na primeira página do YouTube. Se você souber usar as técnicas de SEO da forma correta, se você souber trabalhar da forma orgânica, você consegue. Eu conheço muitos canais. Eu mesmo tenho um canal de nicho, onde tem vários vídeos na primeira página do YouTube. E eu não paguei um centavo para isso. Agora é preciso que você estude, é preciso que você adquira conhecimento e dessa forma você vai conseguir posicionar seus vídeos lá no YouTube, na primeira página, sem pagar um centavo. Só através do seu conhecimento. Agora é preciso você entender de SEO para YouTube. No meu canal, pessoal, eu tenho vídeos falando de SEO para YouTube. Se você quiser saber mais, é só dar uma olhadinha aí, dar uma pesquisada no meu canal, que você vai encontrar vídeos e você vai poder se informar sobre o YouTube também, vai poder aprender sobre SEO para YouTube. E a outra plataforma, na minha opinião, que é muito boa, é o Instagram. O Instagram, eu gosto do Instagram porque eu considero, na minha opinião, se você também entender de SEO para Instagram, se você aprender a trabalhar de forma orgânica, eu considero muito, eu acho fácil, na minha opinião, crescer um perfil do Instagram. Então, com o conhecimento que eu adquiri, com os cursos que eu já fiz, o conhecimento que eu adquiri há longo tempo, eu consigo crescer o Instagram rapidamente. Eu tenho Instagram de nicho que tem mais de 200 mil seguidores. E eu, sempre que começo um projeto no Instagram, eu consigo crescer ele rapidamente. Então, como você consegue crescer rapidamente, você acaba atraindo um público bem segmentado, porque se você trabalha com o Instagram de nicho, são pessoas interessadas naquele assunto, são pessoas interessadas no produto que você tem para vender para elas. Então, acaba que é você vendendo rapidamente através do Instagram. Se você souber como vender através do Instagram, se você entender de SEO para Instagram, assim como tem o SEO do YouTube, no Instagram também, você tem que saber de SEO para que as suas publicações fiquem bem posicionadas, para que você seja recomendado pelo Instagram também. Entendeu, pessoal? Sempre tem técnicas que você pode usar e essas técnicas você utiliza para exatamente não ter que pagar por anúncio no Instagram para que você não tenha que gastar dinheiro com isso. Você vai conseguir ser recomendado pelo Instagram, vai conseguir crescer seu Instagram de forma orgânica, se você entender de SEO. Então, pessoal, essas são as duas plataformas. Se você tem essa dúvida, certo? Se você tem essa dúvida, qual plataforma eu devo divulgar meu link de afiliado? Então, eu recomendo a você, seriamente, que você trabalhe ou com o YouTube ou com o Instagram. Eu acho interessante, se você está começando, escolher uma das duas e começar com uma primeiro, certo? Quando você adquirir conhecimento, quando você realmente ficar fera em uma dessas plataformas, aí você parte para a outra, certo? E dá para fazer, hoje em dia, dá para fazer uma junção das duas. Você pode publicar, criar um canal, publicar vídeos no YouTube e pegar uma parte desse vídeo e você colocar também no Instagram. As pessoas que trabalham com canais de autoridade sempre fazem isso, certo? As pessoas que trabalham com canal de autoridade. Mas para trabalhar com canal de autoridade, é preciso que você adquira um certo conhecimento. Você não pode falar de marketing de afiliado, de marketing digital, se você ainda não tem nenhuma experiência disso. Então, você só vai falar besteira. Então, você tem que adquirir conhecimento, adquirir experiência, para você passar para as outras pessoas, que é o que eu faço hoje no meu canal. Com o tempo que eu já trabalho com marketing de afiliado, eu já adquiri bastante experiência. Aí, criei, um tempo atrás, criei meu canal de autoridade, que é esse aqui que você está vendo agora. Aí, agora eu passo minha experiência para outras pessoas, para as pessoas que querem trabalhar no marketing de afiliado. Certo, pessoal? Então, se você tem essa dúvida, escolha uma dessas plataformas, o YouTube ou o Instagram, que não tem erro, certo? Eu aconselho também você começar. Se for começar pelo YouTube, comece com canais de nicho. Se for começar pelo Instagram, comece com perfis de nicho no Instagram também. Certo, pessoal? Porque é muito mais fácil você trabalhar com canais de nicho, com perfis de nicho no Instagram, porque você vai trabalhar de uma forma mais segmentada. Então, é mais fácil de vender, porque geralmente as pessoas que estão lá no seu canal, realmente elas estão interessadas no assunto que você está colocando lá nos seus vídeos, que você está colocando as suas postagens no Instagram. E com isso vai ficar mais fácil de você vender, de você fazer a sua primeira venda, por exemplo. Se você nunca fez a sua primeira venda, vai ficar mais fácil se você começar com canais de nicho ou com perfis de nicho no Instagram. Ok, pessoal? Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência ao longo do tempo. É isso que eu tenho para passar para vocês. É isso que eu posso, se de alguma forma isso possa te ajudar, então é isso que eu tenho a oferecer para vocês. Espero que possa te ajudar. Escolha uma dessas plataformas e comece a trabalhar no marketing de afiliado, que você não vai se arrepender. Quando você dominar uma, aí você parte para a outra, aí daí você pode fazer a junção das duas e os resultados ainda vão ser maiores ainda. Ok, pessoal? Se você que está assistindo esse vídeo tem essa dúvida, espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado, possa esclarecer essa dúvida para você. Como eu falei lá no início, eu faço vídeos para tirar dúvida, porque no início do marketing de afiliado eu também tive várias dúvidas e muitas vezes essas dúvidas não foram respondidas e eu cometi erros por não saber qual era a resposta certa e sair atirando para todo lado. Não faça isso. Não saia atirando para todo lado. Escolha um método, escolha uma plataforma e foque nela. Quando você dominar uma, você parte para a outra. Certo, pessoal? Porque dessa forma aí você vai ter resultados. Essa é a forma do sucesso do marketing de afiliado. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo, pessoal. Não esqueça disso, não. É grátis, rapaz. Você não vai gastar nenhum centavo. Ok? Então, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Falou!